E é isso aí, meus amores. Voltamos. Segundo bloco. Então, já que você pensou, desce da cruz, que tem gente precisando de madeira. Ok, Magnani? Continuemos o nosso assunto. Conte para o pessoal um pouco mais. Bom, vamos lá. Acho que agora, que é algo que todo mundo estava querendo saber. Qual que é o grande diferencial do protocolo nutricional que eu aplico aqui? O importante é dizer que isso é uma coisa que tem constante transformação. Eu vou me dar como exemplo. Eu venho do esporte, já fui bodybuilder, já fui atleta. Como técnico, depois quando eu continuei na carreira, mas eu quis continuar no esporte, mas não como atleta, mas eu comecei a preparar o pessoal. Fui campeão do Arnold Classic, fui campeão mundial. Eu fui, no ano de 2016, 2017, 2018, 2019, considerado o melhor técnico do estado e duas vezes do Brasil. E eu, a partir disso, adquiri um conhecimento muito grande sobre as técnicas nutricionais que levam o corpo ao ápice estético. Só que, por que isso parou de fazer sentido 100% para mim? Eu uso isso com os atletas porque é inevitável. Você tem que usar a técnica para levá-los onde eles precisam. Quando o meu filho nasceu, há 10 anos atrás, eu entendi que o que eu fazia não ia de encontro à vida que eu queria ter ao lado dele. Então, falei, pô, será que eu vou estar saudável com ele daqui 10 ou 20 anos, fazendo, tendo essa prática nutricional, levando a vida nessa plenitude hardcore que o esporte pede? Quase! Meu, eu preciso mudar algumas coisas. E eu comecei a estudar a dieta do Mediterrâneo, dietas de transformação, técnicas nutricionais que melhoravam a saúde da pessoa. E aí, eu comecei a introduzir isso na minha vida e na vida dos meus clientes e comecei a tornar os processos deles mais sustentáveis. Porque, até então, eu tinha muito sucesso. E, principalmente, na estética ficava extremamente bom, só que não era sustentável. Se eu ficava naquilo igual no dia do pau, ficava muito bem. Depois, aquilo acabava. Eu falei, não, eu preciso tornar isso sustentável. A partir de muito estudo, principalmente de dietas à base do Mediterrâneo. Depois, trouxe alguns outros conceitos. Jejão intermitente, dieta à base de plantas, dietas vegetarianas. Inclusive, hoje, eu sou vegano. Que você atua nisso, né, também. Tem na rede social do Magnani. Sigam lá, gente. É uma observação interessante de se ver. Quando eu me tornei vegano, parei de comer carne, ovo, laticínio. Presidente das federações, sua, por favor, não divulgue isso. Eu falei assim, cara, eu vou divulgar, porque isso faz sentido pra mim e eu vou procurando pessoas com isso. E eu me curei. E isso fez muito sentido pra mim. E eu não abro mão disso, porque hoje eu tenho uma saúde acima da média, uma energia acima da média. E isso também trouxe uma ferramenta a mais pros meus protocolos. Então, resumindo. Hoje, esse protocolo de nutrição que nós temos aqui, que não vem nada do que foi aprendido na minha faculdade, foi moldado em cima de muito estudo científico e tentativo e erra de verdade. Aplicar. Vamos ver o que funciona? O que não funciona? Eu criei uma metodologia que vai juntar técnica de bodybuilder, dieta do Mediterrâneo, jejum intermitente, dietas à base de plantas. E a pessoa até me pergunta, cara, mas se eu ia me dar uma dieta à base de plantas, se não, eu vou te dar uma opção. E você não vai virar vegetariano tão pouco ou vegano. Eu vou te dar uma opção muito simples. Mas eu vou comer mato? Eu falei, não. Então, se você quiser chegar hoje, você tinha que comer um frango grelhado no seu jantar. E a sua dieta é low carb. Você vai comer frango grelhado com brócolis. Como você pode substituir isso à base de plantas? Cara, hoje é um dia frio. Que tal tomar um caldo de ervilhas, ou um caldo de lentilhas, ou um caldo de feijão, com uma couve refogada, uma semente de abóbora torrada? É um prato legal. É um prato que faz uma bela de uma troca, uma coisa super simples que está no seu cotidiano. O que eu fiz para você? Você abriu o seu leque de opções dentro da sua parte nutricional, sem tornar você vegano ou vegetariano. Agora, você teste e veja o que é que faz sentido para você. Como você se sente melhor, comendo mais carne ou menos carne? Aí as pessoas vão introduzindo, vão mesclando as refeições. E elas chegam à conclusão de que não vão parar de comer carne, mas faz sentido diminuir bruscamente. Então, abrir esse leque de opções. Hoje, não tem um cliente meu que tem um colesterol estourado. Tem pessoas que vêm aqui. Cara, eu tive que parar de tomar o meu remédio de diabetes, porque minha glicemia me arrimou em três semanas. E minha médica falou que eu estaria diabética no máximo que em 60 dias, no hábito que eu estava doendo, no cotidiano de vida que eu estava levando até agora. Então, assim, é aquilo que eu falei. Eu criei algo que é uma dieta que realmente cura. E, por consequência, vem a estética de mão dada a isso. Gente, presta atenção que isso é um protocolo unissingularíssimo do coach Magnani. Ele criou isso, abalizou através de um estudo em relação ao seu próprio corpo. Depois, passou aos alunos. Enquanto isso, eu achei perfeito. Aliás, eu queria até vir de verdade para ver o que está acontecendo comigo. Cada um vai pensar assim aí em casa. Porque a gente tem a vontade de dar esse start, de girar a chavinha, não é? Exatamente. Magnani, falamos um pouquinho, pincelado aqui, né gente? O tempo a escasso de alimentação, da parte nutricional. E quanto ao exercício, Magnani? Bom, o exercício é o seguinte. Não existe meio termo. Se a pessoa tem condição, ela não tem nenhum tipo de lesão grave, se ela está apta a fazer uma atividade física, a atividade física que gera adaptação é a atividade de alta intensidade. Ponto. Não existe carinho. Essa é a grande verdade. Existe um conceito que se chama ter meio adaptativo. E ele vai dizer para você exatamente isso. Você vai pegar um ser humano que não faz nada da vida dele, você vai falar, olha, você não caminha, você não faz nada. Eu falo, não, fica aqui em casa o dia inteiro, não faço nada. Começa a caminhar em volta do seu quarteirão, dá uma volta na quadra. Isso é benéfico? É, ele não fazia nada, menos é mais. Só que daqui a três semanas, isso não causa mais efeito para ele. Por quê? Porque no TME adaptativo a gente entende o seguinte. Um ser humano que não faz nada, ele passa a fazer o mínimo de exercício, ele leva oito semanas para ganhar 100% de benefício que isso pode trazer para ele. Só que nas três semanas iniciais ele ganha 80% do total. Quer dizer, quase toda curva de adaptação, todo benefício, ele ganha em três semanas. Da oitava semana para frente ele não ganha mais nada, da terceira semana para frente ele ganha muito pouco. Se ele não aumentar uma quadra, não tem mais benefício. Se ele não pegar uma subida, não tem benefício. Se ele não mudar a velocidade, não tem benefício. Então ele vai ter que alterar alguma coisa positivamente. Então se eu comecei a treinar, apesar que leve, eu tenho que começar com três olhando para o quatro. Peguei o quatro olhando para o cinco. Eu corri cinco tentando correr seis. Eu faço 30 de cardio, semana que vem eu faço 40. É sempre nessa progressiva. Assim como pessoas que buscam ser, grandes intelectuais que buscam adquirir cada vez mais conhecimento. Se ele ficar lendo sempre a mesma coisa, ele vai parar no tempo. Se ele não se atualizar, aí assim é com o treino. Então a gente monta um protocolo de treino que anda de mão dada com a dieta. Ok. E essa dieta, ela vai ser o gasto calórico que eu promovo com esse treino, já avisando que ela consiga ganhar massa muscular. Porque eu não quero ninguém aqui, cadavérico. Eu quero uma pessoa que emagreça, sem flacidez, com perfil atlético, bonito, com uma pele viçosa, com uma aparência saudável. Porque isso não vai acontecer se ela não treinar com uma boa intensidade. Isso mesclando tanto exercícios anaeróbicos, peso, com exercícios aeróbicos. Aí tem técnicas. Ó, onde que eu vou fazer meu cardio? Melhor horário para fazer cardio ou você faça em jejum ou faça logo após o treino. Por quê? Porque se você faz após o treino, você depletou todas as vias de carboidrato que se transformaram em glicogênio, que é o combustível que você usa, você obriga o corpo para fazer o quê? Torra a gordura. Então, meça um treino de boa, de alta intensidade, fazendo aquilo que a gente chama de microciclo. Você vai fazer esse treino no máximo 8 semanas. Depois eu vou aumentar a intensidade. Depois eu vou aumentar a intensidade. Se eu vejo que você está entrando no overtraining, eu baixo uma semana e volto tudo de novo. E vai subindo a intensidade até chegar naquilo que a gente chama de teto adaptativo. Aquela pessoa que chegou num ápice de desenvolvimento, onde ela está com a massa muscular muito bem desenvolvida, já perdeu o máximo possível de gordura e você entra num processo de estabilização. Mas isso demora um tempo. Ou seja, vocês vão te convir aí em casa que tem que ter uma diretriz, tem que ter um direcionamento para tudo isso, não é, Magdalena? A gente, nós que trabalhamos com isso, nós somos arquitetos do corpo, arquitetos da mente. Então, é muito errado alguém que quer mudar a vida de uma pessoa e transformar o corpo de uma pessoa, transformar a vida. Você mexe com estima, com saúde e muitas coisas mais. Então, você tem que entender da parte nutricional, mas você tem que entender o começo, o meio e o fim. Tem que saber todo o processo. Entender de periodização de treino, entender de comportamento humano. O cara que juntou tudo isso, ele vai ter sucesso na transformação da vida dos outros. Perfeito. Aí, que dica você daria, claro que ainda não finalizamos, para quem ainda não deu start. Ele ainda está ocioso, está deitado na cama. Para começar a se movimentar. Bom, eu sou muito daquela opinião que se você vai parar de fumar um cigarro, é melhor parar agora e não fumar mais. Então, se você quer algo, você tem que procurar as ferramentas para que isso aconteça. Quando começar, comece para arrebentar. Então, sozinho não vai começar. É difícil. Tem que ter uma mentoria, né, gente? As pessoas vêm para a academia, às vezes cruzam as pessoas e falam, eu estou esperando emagrecer um pouquinho para passar em você. Eu falei assim, cara, se você passar em mim, você já vai emagrecer da maneira correta. Mas é critério seu. Porque não sabe. Então, a internet traz muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Você concorda? E é uma coisa para a massa, não é? Não é para você. Para o seu corpo, para o seu organismo, para a forma como está a sua cabeça aí na sua casa, precisa de uma mentoria. Quando a gente senta com um indivíduo aqui, vou ficar uma hora, uma hora e meia aqui, para entender todo o contexto, vou discutir todo o protocolo que é passado para ele no mesmo dia. Eu monto na hora. Eu falo, vamos discutir? Isso cabe, isso não cabe, já vou alterar. Visualiza isso no seu dia a dia. Visualiza. Dá para fazer? Dá. Agora sim, agora você vai fazer. E nesse processo, eu vou estar acompanhando ele todo dia. Via WhatsApp, ele vai ter dúvida, ele me chama. Não encaixou, Márcio. A gente achou que ia dar certo, mas realmente não deu, preciso de uma mudança. Está aqui, ó. Muda isso. Deu certo, agora sim. Está fluindo? Bom, agora está ficando mais fraco. Por quê? Se fizer sentido mudar, eu vou fazer uma alteração. Eu falo, é normal você se sentir mais fraco em dois dias? Ah, você está passando pelo processo de abstinência. Eu vou estar sempre orientando essa pessoa. Então, quem conduza da maneira correta? Bom, é muito importante então que as pessoas entendam que tem que ter mentor para tudo, né? Porque pode ter uma pessoa que você admira muito na internet, ela te dá um fragmento, pede para você comer algo, muda um fragmento na sua alimentação. Isso não vai fazer diferença dentro do contexto geral. Às vezes pode até te fazer mal se você não tiver uma boa orientação. Exatamente. Precisa-se saber o seu modus vivendi, o seu modus operandi para que o seu coach, o seu mentor, dê... Ele vai dissecar a sua alma. Isso é verdade, não é, Magdalena? Exatamente. Então, não dá para pegar situações esparsas na internet. É difícil mesmo. É, as pessoas buscam isso e a gente tenta no dia a dia, eu tento mostrar a minha rotina, principalmente no Instagram, mas no contexto do dia todo. Então, acordo, tem aquele ritual de fazer a meditação, depois já tomo meu shot imunológico. Então, loto o corpo de óleo de antioxidante, quebro o processo oxidativo, explico porque eu estou fazendo aquilo, explico porque eu estou fazendo uma combinação de alimentos. Então, fica um contexto mais bem organizado e tem muita gente que vem aqui, ó, já estou fazendo mais ou menos o que estava falando ali, perdi cinco, tá? Então, vamos aqui, já vamos continuar. Olha que ótimo, você já deu o start inicial olhando um contexto mais bem organizado. É, seguindo já, todos os dias o Magnani, você já começa essa imersão, digamos assim. Aí, quando der o start, obviamente, você vem, vai ser muito bem recebido aqui. Eu também virei, tá, gente? E assim, Magnani, considerações finais? Bom, só agradecer muito, já dizer que, antes da pandemia, eu queria já ter feito, ter participado em algo como você, era o meu desejo, que eu admiro muito o seu trabalho e espero que tenhamos uma próxima oportunidade aí. Infelizmente, o tempo é escasso, mas espero ter contribuído com boas informações aí para o público. Sem dúvida, vocês pedirão muito, Coach Magnani, e assim nós viemos. E é isso aí, muito obrigada, Magnani. Eu agradeço. Sem dúvida, viremos outras vezes, isso fica a critério de vocês, e o nosso também. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho